Bomba! Anitta chamou o ex pra conversar e amigos acreditam que o casal vai voltar. O quê? Ô Fabiola, Anitta não quer perder o marido? Ela inclusive nem assinou ainda oficialmente o fim do casamento? Ainda não. Lembra que eles fizeram um documento de união estável no cartório, inclusive com separação total de bem? Ainda não foi desfeito esse documento. Ela tentou conversar com o ex, com o Tiago Magalhães, no final de semana. Mas não rolou a conversa no fim de semana porque eles estavam naquela festa lá que a gente contou ontem. Com o Adriano Imperador. Isso, na casa onde eles moravam, no Rio, com o Adriano Imperador. Quem não está gostando, põe a roupa e vai embora. Põe a roupa e vai embora. Aquela festa com o Adriano. Inclusive, ó, ele tem saído bastante com o Adriano. É. E Anitta não gosta desta amizade porque ela sabe que o Adriano Imperador vive rodeado de mulheres lindas e desligidas. E por outro lado, o Tiago também não gosta dos amigos da Anitta. É. Então, as pessoas próximas aí acham que eles podem, talvez, passar por cima dessas diferenças e voltar a ficar juntos. Pelo menos, ela teve a iniciativa aí, né? Pra ver se os dois podem conversar e se acertar. Olha, isso leva a gente a acreditar que a Anitta, ela vai abrir mão de algumas coisas para continuar o casamento. Eu acho bonito. E acho que ela não foi para um retiro, ela não foi buscar no lado espiritual. Colar ou fazendo orações. Isso. Largou, ficou uma semana longe de rede social, que ela é viciada em rede social. Olha, a nossa família é o nosso bem mais precioso. E ele quer ter filhos. E pra Anitta é custoso ela ter que conhecer alguém agora, ganhar confiança, dar confiança a alguém. Eu acho que ela prefere... Ela gosta do rapaz, ela falou, pô, vamos acertar aqui as diferenças. Vamos tentar dar uma nova chance. Olha, eu tô torcendo por ela. Eu também. Tomara que fique tudo bem, que ele mude um pouquinho o gênio dele, porque ele parece bonzinho, mas de vez em quando ele não é tão príncipe como ele deixa aparecer. Mas, por outro lado, ele tem a razão dele, porque ele tem que ficar acompanhando a Anitta em tudo quanto é lugar, viagens, tudo, e ele deixou a vida dele própria de lado. Uma coisa é certa. Num casamento, dependendo da atividade profissional de um dos dois, alguém tem que ceder mais que o outro. Casamento é isso. Casamento é esse negócio de, ah, não, eu não abro mão. Se os dois fazem isso, é... Não dá certo. É melhor segurar outra pessoa e ficar sozinho. Aí não dá certo. Bico com bico. Bico com bico. Bico de pato. Quando ela colocou a boca, ela ficou com bico de pato. Sabia, o lá... Mas ele veio do retiro. Não, ele... Não, ele não estava no... Não, não, ele estava retido. Ele estava retido com o Adriano. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.